Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na comunidade de Grum. Vamos dar continuidade ao trabalho que a gente começou lá na banheira, mas agora na parte de secagem e escovação, que é uma das partes que a galera mais pergunta. Escovar cachorro é tão difícil quanto manusear tesoura. São coisas que levam tempo e demandam de muito tempo do profissional. Como vocês podem ver, eu retiro toda a água que eu consigo com a toalha. É importante usar a toalha, não consigo trabalhar sem e ela é uma companheira indispensável. Eu gosto de usar o soprador bem, bastante, só que eu não seco bastante o animal. Eu não deixo ele chegar ao ponto dele secar. Por quê? Porque se eu soprar demais o animal e aí então começar a escovar ele, eu vou perder toda a água que estava em cima do fio, na parte do subpelo, que é o que me ajuda a modelar. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de trabalhar com cachorro, eu trabalhava em salão de beleza. Então, muita coisa que eu fazia no salão, eu trouxe para as minhas técnicas de trabalho com os animais. Então, eu particularmente escovo todos os animais com a pelagem sempre levemente úmida, exceto o Spitz alemão, que eu seco bastante com o soprador, né? Que daí é um outro animal, um outro tipo de pele. O Isaac, ele é um cachorrinho um pouco chato. Ele não gosta de soprador. Não gosta e não gosta mesmo, entendeu? Então, eu não fico muito tempo soprando ele. Então, vocês podem ver que eu sopro mais nas regiões que eu preciso. E uma coisa legal de falar sobre soprador é que, assim, você nunca pode usar o soprador fazendo aquele movimento rápido, sabe? Como se o mundo fosse acabar e você tivesse que secar o cachorro o mais rápido possível. Sendo que não é aquele movimento rápido que vai fazer o cachorro secar. O vento, ele vai continuar sendo sempre o mesmo. Então, o legal é você ir deslizando sobre o corpo do animal. No vídeo, eu acelerei levemente pra poder ir um pouco mais rápido, porque senão vocês iam ficar aqui 10 minutos me olhando e soprar o cachorro, né? Então, como eu sou uma pessoa prática e gosto de otimizar tempo, eu dei uma sintetizada aí no vídeo. Se vocês quiserem vídeo mais longo, vocês podem falar também. Não tem problema, mas dá um jeito, né? Então, eu passo soprador em todo animal, dou uma voltona nele, assim, mas sem secar demais. Eu retiro somente o excesso da água, né? Pra poder facilitar o meu trabalho aí. Então, eu sopro basicamente todo animal. Eu começo sempre pelas patas, aí eu vou subindo pra região das costas. Onde eu vou precisar modelar mais, que é a região das costas, a cabeça. Essas regiões, normalmente, eu não seco muito, tá? Eu sempre deixo um pouquinho mais úmido pra mim realmente poder trabalhar. Principalmente a parte da orelha, onde a pelagem é um pouco mais lisa. Eu praticamente nem passo soprador, né? Então, depois que eu soprei, eu começo a escovar. Eu, normalmente, utilizo essas duas escovas da Propet. É uma escova flexível com cerdas longas e uma escova dura de desembaraço. Eu gosto de usar a escova dura de desembaraço somente pra escovar pudo, né? Porque eu gosto da aderência que ela dá, porque ela fixa o pelo. E na pelagem do pudo, o objetivo maior é sempre esticar o pelo. Quanto mais você esticar o pelo, mais volumoso ele vai ficar. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu deito o Isaac na mesa. Infelizmente, não são todos os cães que ficam assim, né? Aquela tristeza. Mas o Isaac, eu deito ele sempre sobre a mesa e vou escovando ele por camadas. Eu aprendi essa técnica com a toalha com um amigo meu, que ele participa de competição, ele rende, ele prepara poodles. E eu falar pra você, cara, quando ele falou isso, eu não botava a fé que dava muita diferença. Mas depois que eu aderi à ideia e entendi o procedimento, eu nunca mais deixei de utilizar a toalha pra escovar quase todos os animais. Por quê? Quando a gente tá secando o cachorro e a gente liga o soprador, primeiro que as pessoas tenham o hábito de usar o soprador e o secador juntos. Isso já acelera demais a secagem. Secar a cachorra é quase que um ritual. Você precisa dar uma ênfase pra isso, porque é uma parte muito importante. Então eu sempre uso a toalha por quê? A toalha que eu usei primeiramente pra tirar o excesso da água, ela tá levemente úmida. O que vai fazer que quando eu ligue o secador, o secador fique direcionado apenas na região que eu tô escovando. O restante vai ser atingido pelo vento, mas não vai secar porque a toalha tá em cima, entendeu? A jogada. Então pra cada parte que eu for escovando, eu vou retirando a toalha. Então isso vai fazer com que o pelo fique sempre úmido, que ele não seque, porque esse é o objetivo, o pelo não pode secar totalmente pra poder ser escovado. Eu não posso escovar uma pelagem seca, entendeu? Então eu sempre coloco a toalha e vou escovando somente a região que tá descoberta. E assim eu vou sempre por camadas um pouquinho de cada vez. Se a pelagem do poodle for uma pelagem curta, eu utilizo a rasqueadeira pró de cerdas um pouco mais curta e de preferência a dura. Se a pelagem for muito volumosa, o animal tiver uma muita quantidade de pelo, eu substituo a rasqueadeira pela escova de cerdas longas, né? E escovação é uma coisa também muito particular, né? Eu gosto de escovar poodles, palmerânia, todos no sentido contrário de crescimento do pelo. Eu gosto de fazer assim, né? Pra fazer desembaraço, eu escovo sempre a favor. Mas na escovação, na hora de modelar realmente o pelo, eu faço basicamente tudo ao contrário, porque eu quero ir contra a natureza do fio que é cair. Eu quero que ele levante, porque quanto mais alto ele ficar, melhor vai ser. Então, eu escovo sempre por partes, né? Eu começo por uma parte, aí eu parto pra outra, né? E eu sempre utilizo a pelagem úmida. Se por ventura a pelagem secar muito, eu não consigo escovar. Eu pego um borrifador, coloco um pouco de água e escovo toda essa região que eu vou escovar novamente, né? Então, eu sempre priorizo a utilização da toalha, tá bom? Tem animal que se o animal ficar quieto e poder deixar, facilita muito. Mas se o animal for chato, aí fica um pouco complicado, eu entendo. E eu entendo também que boa parte das pessoas não disponibilizam do mesmo tempo que eu tenho pra fazer um cachorro, que os profissionais que trabalham com a gente tem pra poder fazer um cachorro, né? Eu entendo que a galera, boa parte ainda, trabalha de uma forma industrial, de uma forma massiva, de uma forma rápida, com um custo de serviço muito, como eu posso dizer assim, um custo de serviço ainda alto, né? Quando eu digo alto, é o seguinte, se o seu custo de banho é, sei lá, 20 reais, a galera cobra 35 um banho. Então, você ganha ali, de certa forma, 15 reais em cima de um banho. Então, se a gente partir pra um ponto de vista de gestão, a sua gestão, ela é extremamente importante na hora de você desenvolver um trabalho de qualidade. Porque não existe meios pra se fazer algo bem feito sem ter um tempo pré-determinado, disponível aí, por um custo que seja justo, né? Porque não adianta você se matar em caprichar em um cachorro, sendo que você não vai faturar em cima desse serviço. Você não vai ter uma liquidez efetiva. Então, é muito importante você fazer isso antes de querer tosar muito bem. Inclusive, se vocês quiserem que a gente fale sobre como a gente faz a gestão na garbo, como que a gente trabalha o pagamento de profissional, tudo isso, vocês podem falar. A gente vai dar essas informações pra você, porque a gente quer que você conheça o nosso modelo de negócio para que, se em um futuro próximo, você se interessar ou quiser fazer parte da nossa empresa, você vai ser muito bem-vindo, desde que você tenha o mesmo nível de conhecimento que a gente tem, que goste da profissão da mesma forma que a gente gosta e que queira crescer realmente junto com a gente, tá bom? Bom, chega de jabar aqui, deixa eu voltar pro cachorro, né? Agora eu tô escovando a cabeça do Isaac. Como vocês perceberam, a cabeça dele tem uma quantidade maior de pelo. Então, eu já substituo a rascadeira flexível, né? Pela rascadeira flexível, porque ela vai abrir melhor o pelo, né? E logo na sequência, eu volto com a rascadeira dura. Uma diferença muito grande entre a rascadeira dura e a rascadeira flexível é que a rascadeira dura, ela segura o fio, ela prende o fio. Então, na hora de esticar e o vento vir sobre o pelo, eu consigo modelar melhor. Ou seja, eu estico melhor o pelo, o que vai fazer com que a textura, consequente, fique melhor, mais texturizado, mais inchado, aquela coisa de algodão, sabe? Para aí, quando eu for modelar com a tesoura, o acabamento fique assim, perfeito, né? Então, agora eu estou secando a região do rosto, tá? Importante você levar duas coisas em consideração. Primeiro dela, proteção. Tome muito cuidado, por mais que no vídeo pareça que eu estou fazendo rápido, mas na realidade eu estou fazendo num ritmo bem tranquilo, né? Lembrando que esse vídeo está acelerado. Eu sempre tomo bastante cuidado nessa região. Eu diminuo levemente a temperatura do secador, porque sim, secador quente causa úlcera, ressecamento de córnea. Então, é importante você utilizar um colírio lubrificante aí, se porventura você usar secador muito quente na cara do animal, tá bom? Então, eu escovo totalmente essa região com a rascadeira. E vocês percebem que a orelha é a parte que eu deixo realmente por último, porque é a parte mais chata, é onde é mais difícil de secar, é onde naturalmente o animal é um pouco mais oleoso, né? Então, essa região eu sempre escovo ela totalmente ao contrário. Vocês podem ver que eu vou contra o pelo porquê. Porque isso facilita a secagem. A secagem se torna um pouco mais rápida. Então, eu seco primeiro ao contrário e depois eu vou a favor. E eu vou o mesmo, o mesmo procedimento eu faço na outra orelha. Lembrando que enquanto eu seco a cabeça, parte da orelha já se seca naturalmente só pelo fato do vento do secador estar ali. Então, isso facilita bastante o meu trabalho. Então, eu escovo sempre no sentido contrário, um pouquinho a favor. E aí, eu vou indo por partes, né? Quando o animal fica quietinho, isso facilita muito, mas a gente sabe que nem todos os animais são assim. Então, posiciona o secador no sentido contrário do pelo. Segura pela ponta. A última mexinha que você conseguir na pontinha da orelha. E aí, então, você vai dando continuidade aí pro seu trabalho, beleza? Então, eu basicamente faço a secagem dessa forma. Não tem muito segredo. Na realidade, a diferença maior é pra quando a pelagem é fluffy, quando a pelagem é lisa. Então, aí a gente tem sim uma variação na metodologia e na forma que a gente faz a escovação. Bom, pessoal, finalizada a secagem e a escovação, a gente vai agora posicionar todos os fios de pelo do animal pra gente começar a fazer a nossa tosa, né? Então, essa parte da utilização do pente e finalização da escovação é muito importante. Percebam que eu passo o pente da raiz para a ponta. Isso é muito importante porque a gente traz o pelo que tá lá próximo à pele, todo mal posicionado, pra fora. Pelo totalmente alinhado, todos bem esticados, pra que a gente possa usar, então, adaptador, tesouras e fazer uma tosa bacana aí. Quando o animal tem textura, quando ele consegue ficar inchado, é muito legal, é muito bom, a gente se diverte, porque o trabalho acaba ficando bacana, né? O Isaac, ele tem uma textura, né, de pelagem boa, né? Ele tem bastante subpelo, então isso ajuda bastante o trabalho, né? Vocês podem ver que a perna dele fica bem cheia, a cabeça, ele tem um topete bem fechado. Ao mesmo tempo que ter muito pelo também dificulta um pouco o trabalho. Ele tá com uma pelagem, de certa forma, curta, né? O pelo dele tá começando a crescer novamente, lembrando que a última tosa dele foi utilizada em um aluno que veio de outra cidade. Então, a gente fez um trabalho totalmente diferente, a gente acabou tosando ele bem curto. Então, isso fez com que a pelagem dele demorasse um pouquinho pra crescer, mas com o pelo que ele tem, já dá pra se fazer um trabalho bem bacana. O que a gente vai fazer com ele, na realidade, é alinhar totalmente esse pelo dele, né? E antes de começar a adaptadora ou qualquer outro equipamento, pentear o animal é fundamental. Beleza, pessoal? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos ter continuidade desta aula, tá bom? Podem ficar tranquilos que a gente vai desbravar aqui todos os segredos de uma tosa com tesoura. Eu espero do fundo do meu coração que você aprenda isso, porque você tosando bem, estudando e crescendo vai ser fantástico para as coisas que a gente vai querer fazer daqui pra frente, tá bom? Um beijo, sejam todos muito felizes e até a próxima aula aqui da Comunidade Gegrum, tá bom? E não esquece de tirar um print dessa tela e marcar a gente, tá bom? Vamos aumentar essa corrente aí. Um beijo! E aí E aí